O regime monárquico, enquanto fator de unidade nacional, mostra que o monarca, quando assume a coroa, não tem adversários, pois é unicamente de Deus e da história que lhe vem sua posição e não das preferências mutáveis do eleitorado, diferentemente dos presidentes da república que sempre se elegem, deixando descontentes todos os que não votaram nele, o monarca pode contar com a expectativa favorável e benévola de todo o seu povo, que torce para que o novo reinado seja feliz e bem-sucedido. Casa Imperial do Brasil, Secretariado, Pró-Monarquia